Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Strategista, hoje para comentar a Engie. Por que a Engie? Porque o resultado foi mais bem recebido pelo Iguatemi. Acho que os dois resultados tinham coisa para explorar, mas bem claro os resultados. Não estou preocupado, tranquilo, com o Iguatemi, dei preferência para a Engie, que teve uma queda no dia. A operação, para quem não conhece, está em carteira, infraestrutura energética, então tem a TAG com transporte de gás, a operação de trading, mais para inteligência de mercado, geração, transmissão e vários projetos em construção. Possibilidade de lidar agora, mais recentemente, com hidrogênio verde, mas a gente vai explorar isso daí um pouquinho mais para frente, ainda muito sem informação. Primeiro trimestre, o segundo trimestre, desculpa, primeiro trimestre de 2022 com mais aprofundamento, desculpa, na verdade, o quarto trimestre de 2021 com mais aprofundamento, e mais o direcionamento da operação, aqui, até porque era o fechamento do ano, aqui mais um trimestre bem positivo, como o primeiro trimestre que foi o anterior, com continuidade da operação, não sou de encher linguiça, e apesar de eu ter engasgado e gaguejado 300 vezes aqui no começo já, a gente vai ter um acompanhamento que eu espero que seja tranquilo. A política de comercialização de energia na tela aí para a galera ver, é apenas para informação, é basicamente aquilo de eles manterem um pedaço ali descontratado, justamente para garantir a possibilidade de redução de risco, com crise hídrica e qualquer coisa do gênero, a gente segue com a continuidade da tese de investimento, a abertura das operações em expansão na tela, mão no teclado para quem quiser o pause aí, para quem quiser entrar em detalhes, a gente tem Santo Agostinho, eólica, que tem aí o processo de construção e desenvolvimento, na sequência, a Graalha Azul, transmissão, que não deve aparecer na próxima análise, dado que ela está quase no 100% de RAP, ela deve fechar o RAP, ele deve completar a receita anual permitida no próximo trimestre, ou até o próximo trimestre. Novo estado, outra operação de transmissão que está aí na tela, também só para dar um pouco de formação, um pouco mais de desenvolvimento para onde estamos indo. A operação ganhou um lote em janeiro, que agora já aparece aqui, o novo lote proveniente do leilão. A empresa pretende ter um CAPEX, um investimento aqui, 30% menor do que o esperado, pela regulamentação ali, a expectativa do CAPEX ali do projeto, e com 24 meses de antecipação versus o esperado pelo órgão regulador. Na sequência geral, a hidrelétrica, que a gente tem comentado com o embrólio há algum tempo já, só vai ser oferecida basicamente pela matriz, pela controladora, a Engie francesa, a Engie Brasil, quando tiver redondo, financeiramente falando, a parte financeira do projeto. Os inícios dos estudos de como fazer isso devem começar provavelmente em 2023, então ainda tem um tempo para desenvolver isso daí. Outros projetos em desenvolvimento para dar noção do andamento do que a gente pode esperar, o foco é claríssimo e renováveis, e vale lembrar os projetos de hidrogênio verde, a gente tem a possibilidade, como discriminada pela matéria, se não me engano, no Globo Rural, a possibilidade que eles estão ali negociando, foi comentado no trimestre passado, ainda muito sem informação, mas é uma possibilidade da gente ter o desenvolvimento dessa direção, o que seria bem positivo na minha visão para a operação, porque eu vejo hidrogênio com participação bem relevante na matriz energética futura. Já comentei isso aí em live, já fui para as seleções e por aí vai. Do dia do dia, tranquilo, os destaques aí na tela, sempre para abrir o apetite, para dar um pause, quem quiser ler, para já ir preparado para os números, sabendo mais ou menos os fatores de destaque. A receita para ação alíquida com uma queda de 4,4%, o verso mesmo período no passado, o EBIT está com um crescimento de 23,8%, eu usei o de 23,8% porque o crescimento é mais conservador, o correto na minha cabeça aqui era o de 25,3%, mas dado que a gente não tem por que forçar a barra aqui, o crescimento do outro é mais modesto, a gente vai pelo crescimento do outro, a margem fica em 63,3% versus 48,9% no mesmo período do ano passado, claramente um ganho de efetividade operacional bem positivo, nada que deixe a gente mais feliz do que isso, a operação ainda muito bem. Lucro líquido ajustado com um crescimento de 20,4%, novamente, número bem positivo, resultado como um todo muito positivo. A alavancagem com um leve aumento, a gente vai ali, com um leve aumento na verdade no trimestre passado, pela compra da Paracatu e Floresta, aqui é uma manutenção, ela tem aí uma queda de 2,2% vezes dívida líquida sobrevivida no trimestre anterior para 2,1%, o caixa de 4,3 bi cobre com folga o curto prazo do cronograma, o cronograma claramente não preocupa mesmo com essa leve concentração em 2022, o custo de carregamento tem um aumento de 14,5% no trimestre anterior para 15,8% agora, pelo vínculo com o IPCA, mas os contratos, como sempre, de venda de energia atrelados ali ao IPCA, então acaba criando um hedge natural, eventualmente eles casam aí o pagamento de juros versus recebimento corrigido pelos contratos, então não preocupa, mas a gente sempre observa. O CAPEX, Capital Expanded, esse é um ponto para observar, tem um forte crescimento no estimado entre 2023 e 2024, justamente pelo aumento e ampliação dos investimentos, de planos de investimento, comentado nos trimestres anteriores, essa abertura, esse espaço ali livre para possivelmente gasto com investimento ou distribuição como dividendo para os acionistas, agora a gente tem uma resposta, essa resposta é essa que não só direciona a capital ali estimado para investimentos, crescimento, mas a crescita da operação, como vem acompanhado de uma redução do payout em dividendo, geralmente eles distribuem 100% do lucro, agora estamos aqui em 55% nesse ano. o que eu vejo como previdente e positivo, gosto disso, falo consistentemente naquela BIM que deveriam deixar de lado o dividendo no momento e justamente focar no crescimento, com tranquilidade. Só para dar uma ideia aí, o CAPEX do trimestre anterior, que a gente pode ver ali pelo ano de 2023, 2024, o quanto teve ali de aumento versus o que era antes. A minha posição está aqui do lado, zero preocupado com o ativo, uma análise bem enfadonha e sem muita coisa para explorar, acho que a gente vai ter mais questões interessantes para explorar à medida que eles foram se envolvendo com o hidrogênio verde, até as expansões que estão sendo feitas, leilões para transmissão e por aí vai, acho que à medida que vai crescendo fica mais interessante. De qualquer forma, gosto do ativo, diversifica o portfólio para o lado de energia elétrica, a gente tem três ativos no setor de energia elétrica bem positivos, dois muito descontados, não é o caso aqui. O resultado sólido, investimento forte, diversificação constante da operação são bem positivos, especialmente agora se a gente tiver entrada em projetos de hidrogênio verde. Efetiva a ação da saída do carvão é bem interessante, a Pampa Sul está em processo de negociação, eles devem fechar até junho, julho desse ano. Bom, agora já passou junho, julho, tem até que ver como é que está o andamento da Pampa Sul. Teve agora um impairment ali no resultado. De qualquer forma, a possibilidade do hidrogênio verde é muito positiva, a saída do carvão também bem interessante. Então a gente está aí no andamento da continuidade dessa tese de uma operação que é claramente bem estruturada. A dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconscinto, só é lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã, com uma análise da Ultrapar, muito provavelmente. Valeu, galera!